Olá, quer saber das principais lives deste fim de semana? Então assista esse vídeo até o final. E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Deixe aí nos comentários, já comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. E também deixe nos comentários se faltou alguma live. Deixe nos comentários com o nome do artista. Então vamos conferir as lives do dia 25, 26 e 27 de setembro. Confira as lives do dia 25. Mateus e Cauã, às 20 horas. No YouTube. Paula Fernandes, às 22 horas e 45 na TV Band e YouTube ao vivo. E a live dos amigos. Com César Menotti e Fabiano, Léo Magalhães, Marcelinho de Lima, Dino e Geno, Matheus Lucato, Renan e Rafael e muito mais. Às 20 horas. Ainda a turma do pagode, às 20 horas e meia. E a live mais esperada com Gustavo Lima e Daniel, às 20 horas. Confira as lives do dia 26 do 9. Tem a live 32 anos de FM Diário, às 15 horas. Com Jefferson Moraes e muito mais. Outras atrações. E também tem a live César e Paulinho. César e Paulinho, às 17 horas. E a live no canal Imune Oficial, às 20 horas, com Elsa Soares, Meninos de Minas e outras atrações. E a live Gal Costa, às 22 horas. E a live Mastro Escolete, Mastro Escolete e convidados. Com Cirano e Cirino, Toca do Vale, Mara Pavanelli, Zé Cator, Mirella Vieira, Michele Andrade, Vicente Neri e Gil Mendes e outras atrações. Às 19 horas. E a live de Luan Santana, às 20 horas. Luan Santana e Luisa Sonza. E Júlia. Confira as lives do dia 27 do 9. O Rei da Cacimbinha. Comemorando 6 anos de fuleiragem, às 18 horas. Então essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários com o nome do artista. Se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. E não perca nenhuma das notificações. Comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixe aí nos comentários. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí